Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E hoje tá mal o ar, e ela se solta, põe aqueles shortinhos de aventura, adrenalina que elas adora. E no Santo Eduardo, os moleques são foda, é apetitoso, na bocas gostosa. Bate o opo prima, em busca da tal fita amarela, desse projax, trombar, nego, chave, dava chave de quebra. Atravessa a fronteira, tô no Nova York, tava tudo normal. E do nada acelero pro imperador, tumultu com elas no graal. Olha só o comboio, dando fuga, e todas elas na boca. Se eu desci pra baixada, o DJ Ruivo me ligou. Se eu desci pra baixada, o DJ Ruivo me ligou. Tava de jet, de trans-alpe, no baile do Iraque. Pode ir pra ZL, pra Ginauri, com duva sentidozinha. E hoje tá mal o ar, e ela se solta, põe aqueles shortinhos de aventura, adrenalina que elas adora. E no Santo Eduardo, os moleques são foda, é apetitoso, na bocas gostosa. Bate o opo prima, em busca da tal fita amarela, desse projax, trombar, nego, chave, dava chave de quebra. Atravessa a fronteira, tô no Nova York, tava tudo normal. E do nada acelera o pro imperador, tumultu com elas no graal. Olha só o comboio, dando fuga, e todas elas na boca. Olha só o comboio, dando fuga, e todas elas na boca. DJ Ruivo é o fenômeno, no terror dos modinhas. E hoje tá mal o ar, e ela se solta.